É uma das obrigações do IAB apresentarmos todo ano, ou quase todos os anos, o que é que nós estamos produzindo de arquitetura na Paraíba, para a Paraíba e para o mundo, para o Brasil. Aqui nós temos a amostra de alguns dos nossos melhores arquitetos, estudantes. O nível é muito bom, o nível é alto. Os nossos arquitetos hoje não fazem nenhuma vergonha em qualquer parte do mundo. Nossos trabalhos são de primeiríssima qualidade. Vocês verão o resultado durante a premiação que iremos entregar daqui a pouco. Convidamos arquitetos de outros estados para participar da comissão julgadora. Para que nós não ficássemos apenas com os nossos amigos. E esse trabalho todo mostra exatamente o que é que nós temos de poder, de arquitetura, apresentar a qualquer cliente, de qualquer parte do mundo. Nós não precisamos mais importar arquitetos. Nós temos bons, grandes, extremamente qualificados arquitetos. E o IAB está aí para mostrar exatamente isso. Nós tivemos urbanismo, edificações históricas, do ponto de vista histórico, comercial, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar e comercial. O IAB é aberto não só para os profissionais, é aberto também para os estudantes de arquitetura. Então, alguns participaram no mesmo nível, basicamente, dos arquitetos. Agora, com categorias separadas. Mas está aberto para os estudantes. Convoco aos estudantes, os arquitetos que ainda não são associados ao IAB, que venham, porque está se aproximando o Congresso Internacional, o Congresso Pan-Americano de Arquitetura, que vai ser em Alagoas, no final de novembro. E só poderão participar deste evento estudantes ou profissionais associados ao IAB Paraíba. O CAL é um sonho, que depois de mais de 50 anos foi realizado. O IAB foi um dos componentes, aliás, o principal provocador, o principal componente da criação do CAL Brasil. Nós temos hoje aqui, neste imóvel, o CAL PB, o IAB e o Sindicato de Arquitetura. Nós juntamos todas as principais associações, o conselho e o sindicato aqui dentro. O que quiserem hoje sobre arquitetura na Paraíba é aqui, dentro dessa casa, no lago de São Frei Pedro Gonçalves, número 2. Todo arquiteto tem que fazer parte do sistema do CAL. Tem que registrar todos os seus dados. No ato de registrar todos os seus dados, ele retira o número da sua inscrição. Parte disso que eu estou comentando é a instituição de ensino que ele estudou, que vai passar. Então ele só pode exercer a profissão de arquiteto e urbanista, que é o nome da nossa profissão agora, depois que ele tiver essa inscrição no CAL. Ele só vai poder assinar um projeto quando tiver essa inscrição do CAL. E que todos esses dados, informações retiradas de RRT poderão ser feitas diretamente no computador. Eu não preciso ir mais em canto nenhum. É só ficar de frente a um computador e a gente faz todos esses preenchimentos de dados e a impressão de RRT, onde consta a nossa responsabilidade de tais projetos. Você só digitar o CAL, BR, que você acha todos os sites e todas as páginas referentes ao preenchimento desses dados. Na dúvida, nós temos aqui um arquiteto treinado para tirar todas as dúvidas. Esse arquiteto foi treinado exclusivamente para orientar todos os arquitetos com relação ao preenchimento dos dados. O seu cadastro. Eu acho que essa festa que está acontecendo hoje representa um momento de maturidade da arquitetura paraibana. Eu acho que nós temos a felicidade de fazer parte desse momento. O que significa, na verdade, uma trajetória, né? São 20 anos de trajetória, é um amadurecimento. Esse ano está fazendo 21 anos de trajetória profissional. E 21 anos significa maturidade profissional. Eu acho que nós estamos começando a entender o que é arquitetura. Na arquitetura, nós fomos premiados. Foi residencial unifamiliar. Nós ganhamos o segundo lugar. Comércio e serviços. Nós ganhamos dois prêmios, comércio e serviços. E a categoria institucional, que foi um projeto individual da Vida e Lima. Para a gente, significa, na verdade, um momento de congraçamento da arquitetura paraibana. Eu acho que a arquitetura paraibana, como bem disse a comissão julgadora, já no momento de plena maturidade. E eu acho que o nosso trabalho, ter conquistado esses prêmios, significa que nós estamos trabalhando com um bom nível. E representa que nós estamos atingindo uma maturidade profissional. Acho que isso é o que significa para a gente. Então, em primeiro lugar, eu vejo como um reconhecimento profissional. Em segundo lugar, como os projetos foram premiados, eles servem como referência. O caminho que a arquitetura está seguindo. Então, eu acho que isso é fundamental a gente saber, perceber que a nossa forma de pensar, o trabalho que nós estamos produzindo, vamos assistir no caminho certo da arquitetura. É uma satisfação o prêmio, primeiramente, reconhecer o trabalho de toda uma equipe. E a área, especificamente, é uma área que já tem recursos previstos para investimentos, pelo governo federal e pelo município, especificamente. E nós trabalhamos com o sentido de prover aquelas famílias do bairro de José de alternativas urbano-ambientais, de moradia, moradia digna, de qualidade. Então, como se pensar o desenho urbano de uma área crítica e, ao mesmo tempo, estratégica, de uma forma inclusiva e digna? Então, assim, existe possibilidade de remoção das famílias das áreas de risco, mas como a arquitetura urbanismo, a partir de um olhar inter e multidisciplinar, com outros especialistas e com a população em si colaborando, pode prover esse tipo de moradia e de habitabilidade de uma forma digna e inclusiva. A ideia seria essa, integrada exatamente com a cidade do entorno. Se é uma classe que tem o direito à arquitetura urbanística de uma forma inclusiva e digna, essa classe é exatamente a de baixa renda, para a gente desmistificar de vez que a arquitetura é só para a classe A, B, entre outras. Seria a criação de um parque, a remoção das famílias das áreas de risco para moradias dignas e outros equipamentos comunitários, como escola, escola profissionalizante, centro de educação ambiental, reciclagem, enfim, não só moradia em si, mas uma série de equipamentos que estabeleçam o morado de uma forma mais completa. Não apenas a habitação em si, mas um conjunto de equipamentos comunitários que façam com que as pessoas se sintam bem. E, ao mesmo tempo, o entorno imediato dos bairros de Manaíra, João Agripino, a sua vez, reconheça aquela localidade, aquele bairro, como parte integrante da cidade, e não de uma forma excluída. É um prazer estar aqui, mais uma vez, na Mostra de Arquitetura Paraibana, premiação IAB-PB, nesta edição 2012. O IAB, em nível nacional, tem a tradição de promover essa mostra com a produção arquitetônica e urbanística de cada estado do país. E expõe essa produção, os trabalhos, as propostas vencedoras em eventos de nível nacional, como, por exemplo, a Bienal de Arquitetura de São Paulo e também o Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que vai acontecer agora, no mês de novembro, na cidade de Maceió. Então, os premiados desta noite terão um espaço especial para essa exposição no 24º Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Nós tivemos 41 trabalhos inscritos, no entanto, só 40 trabalhos entregues. E não tivemos contemplação de prêmios em todas as categorias. Então, nós temos uma média de uma dúzia de prêmios destacados pela comissão julgadora, que é formada pelo presidente e o conselheiro federal do CAL da Paraíba, que é também primeiro vice-presidente do CAL-BR e vice-presidente também do IAB, Antônio Francisco Oliveira, juntamente com o professor Amaro Muniz, conselheiro do CAL da Paraíba e também Expedita Arruda, arquiteto de renome aqui no nosso estado. E, de fora, nós tivemos dois convidados para essa comissão julgadora. O presidente do CAL de Pernambuco, o arquiteto Roberto Montezuma, professor também, e o arquiteto Raquel Solins, presidente do CAL do Rio Grande do Norte. Quanto à comissão organizadora, que nós extraímos da diretoria do IAB, da qual eu também faço parte, não só como presidente do CAL da Paraíba, eu sou conselheira ainda no IAB, aqui da Paraíba. A comissão organizadora deste evento foi formada pelo presidente, Valda de Souza Filho, a conselheira superior, Valéria von Bildring, e eu também como conselheira superior. Assim, uma honra poder participar mais uma vez da organização deste evento, porque é da maior importância a gente mostrar a produção local, que tem muito a ver com a nossa cultura, com as nossas tradições, com as nossas técnicas construtivas, com o nosso clima, com a nossa gente, com o nosso povo. Como o Brasil é muito amplo e diversificado, essa exposição que o IAB promove, de levar o resultado dessas mostras, em nível nacional de cada estado, para esses eventos, é de suma importância para a divulgação das boas práticas de arquitetura e urbanismo. É uma luta de 52 anos, das entidades de arquitetura, que se reuniram e formaram o Colégio Brasileiro de Arquitetos. Quais entidades? O IAB, que é a entidade mais antiga, o Instituto de Arquitetos do Brasil. A ABAP, que é a Associação dos Arquitetos Paisagistas. A BEA e as BEA, que são dos escritórios e das escolas de arquitetura. E ainda a FNA, que é a Federação de Arquitetos, que reúne os sindicatos. Então, essas cinco entidades juntas se juntaram para trabalhar nesse projeto de lei que foi vitorioso, exitoso em todas as comissões que perpassou na Câmara de Deputados, no Senado Federal. E nós finalmente conseguimos o nosso conselho próprio para podermos regulamentar o exercício da nossa profissão adequadamente e podermos fiscalizar a postura ética profissional nessa relação arquiteto-cliente, arquiteto-sociedade. O conselho tem um papel, acima de regulamentar e fiscalizar, de orientar o que significa o trabalho dos arquitetos e urbanistas e também proteger a sociedade dessas responsabilidades que tais profissionais assumem. Nesse sentido, a gente tem que elevar o nível das discussões, o nível dos projetos, das técnicas construtivas e temos que elevar o reconhecimento à importância dos arquitetos e urbanistas perante o planejamento urbano e desenvolvimento urbano das nossas cidades. Esses jovens arquitetos, eles têm a chance de, em eventos desse tipo, não é? Abertos a todos, mostrarem seus talentos. Nós estamos cheios de Oscar Niemeyer por aí, que às vezes não aparecem porque temos poucos concursos públicos para projetos de arquitetura promovidos no país, que é outra luta, outra bandeira do IAB. Então, essas mostras também vêm revelar esses talentos do nosso Estado e os concursos em nível nacional, né? Revelar para o mundo esses talentos. A edição dessa mostra, ela é sempre bienal. Deveria ter sido o ano passado, em 2011. Só que foi o ano de transição da nossa saída do antigo sistema, a qual pertenciamos, o Confeia CREA, para a fundação do CAL. Então, foi um ano de transição que sobrecarregou todas as entidades, inclusive o IAB, nesse trabalho de construção e implantação do CAL, o qual nós ainda estamos executando nesse ano de 2012. Então, ficou para esse ano, daqui a dois anos teremos novamente, e nesse íntere, a diretoria do IAB promoverá seminários, minicursos, sempre para promover realmente as boas práticas de arquitetura e o ensino continuado também da nossa profissão. Olha, eu acho que deve ser muito importante para os arquitetos, né? Eu não sou arquiteto, mas sou artista visual e a gente está sempre muito integrado, porque a gente depende do arquiteto, quando faz a obra dele, para botar a obra de um artista plástico. Então, eu acho que, pessoalmente, para o arquiteto, isso deve ser uma coisa muito gratificante, né? Ele apresentar um trabalho e ser classificado. E a ideia que eu tive de fazer essa obra foi porque já existe uma predisposição, por parte do IAB, de todos os anos chamar um artista plástico, já um artista plástico que já tem um conceito dentro da cidade e que tem um trabalho importante, para que o troféu, ele não seja apenas um troféu, e sim seja uma obra de arte, e isso passe, as pessoas tenham mais prazer de guardá-lo, tanto como troféu, como também como obra de arte de um artista, já um artista conceituado de mercado. Então, achei que isso foi muito importante, e essa foi minha maior inspiração para que eu criasse essa esculturazinha.